Um protesto no bairro operário da Moca, em São Paulo, 100 anos atrás, marcou para sempre a luta dos trabalhadores no Brasil. Foi a greve de 1917. Não havia leis trabalhistas, não havia garantias para as mulheres, os salários eram baixos e as horas eram longas. Fora das fábricas, a vida não era mais fácil. A época era de crise econômica. E a revolta explodiu. O protesto tornou-se uma greve. A maior greve que São Paulo já viu. O patronato respondeu com os argumentos de sempre. Pau, bala e demissões. A pressão dos pobres foi tamanha que os ricos tiveram que ceder, depois de dois meses, junho e julho de 1917, com todas as fábricas paradas. Entre os muitos ativistas da greve de 1917, uma liderança se destacou, Edgar Lohenroth. Lohenroth era um bom orador. Organizou o Comitê de Defesa Proletária, fundou o jornal Apleb, que rompeu o silêncio da imprensa e deu espaço para os protestos. Personagem pouco conhecido fora dos livros de história, o líder grevista foi recuperado pelo jornalista Paulo Marcum em seu programa Retrovisor, interpretado pelo ator Vinícius Meloni. O que era o clima da cidade de São Paulo durante a greve? Havia esse estado de revolta, de indignação, mulheres empunhando bandeiras pretas durante toda a caminhada. Muita coisa mudou de 1917 para os dias de hoje. Mas o governo agora parece querer precarizar as relações de trabalho, como no passado. O historiador José Luiz Del Roio, autor do livro A Greve de 1917, conversou com a TVFPSP sobre o assunto. A greve de 1917 foi quando a classe operária, os trabalhadores, entraram em cena na história brasileira. Na verdade, toda a construção do Brasil foi feita por escravos. Então, eram trabalhadores impossibilitados de reivindicação. Não que não reivindicassem, reivindicava a liberdade, mas era uma questão muito atípica. E os 17 são trabalhadores livres. Trabalhadores livres, quer dizer, trabalhadores que têm salário. Só que não existia praticamente lei social ou lei trabalhista nenhuma. Era pura vontade do patrão o acordo. Ganha tanto, trabalha tantas horas. As horas podiam ser 10, 12, mas se o patrão achava que estava com dificuldades, podia ser 14, podia ser 16, de manhã, de tarde e de noite. E não tinha nem limite de idade. E começava a se trabalhar com 7, 8, 9, 10 anos. Isso por quê? Porque o horário sendo muito longo, mas existia uma mão de obra feminina muito vasta. Elas não tinham que deixar os filhos. Então, levavam para as fábricas. E assim se aproveitavam e faziam as crianças trabalharem. Ora, parecia uma descrição, já feito muito tempo, 50 anos atrás, 60 anos atrás daquele período, do Engels, quando ele descreveu a situação da classe superar na Inglaterra. A situação de 17 era muito parecida. A greve de 17, ela foi vitoriosa. E ela conseguiu impor algumas questões trabalhistas. Algumas questões trabalhistas. Por exemplo, o não trabalho feminino à noite. Uma limitação de idade. As crianças não podiam trabalhar. E alguma série de coisas assim. Então, aí se começou o percurso real. Já existiam pessoas que pensavam nisso, trabalhavam nisso. Mas aí começou de massa. Começou a ser um problema político. Antes era somente uma questão de polícia. Agora, com essa greve, passou a ser uma questão política. Vai ser um percurso muito longo. Muito sacrifício. Muita luta. Muita prisão. Muita deportação. Muita tortura. Muita morte. Até chegar a uma coisa que nós chamamos hoje, né? Consolidação das leis trabalhistas. E hoje nós temos uma grande ameaça às relações de trabalho. Bom, se fosse possível, eles gostariam muito de voltar a 1917. Um pouquinho antes da greve. Hoje, o bloco de poder, eles querem chegar exatamente a um século atrás. Alguns têm alguma vontade de chegar antes de 1888. Quem sabe a escravidão. Mas é que a escravidão, o que o escravo custa. Então, é melhor um de graça. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil é uma coisa inimaginável. Porque mesmo os governos, que são muitos neoliberais, espalhados pelo mundo e que tentam retroceder e conseguem retroceder nas leis trabalhistas, na Alemanha, na França, na Itália, Bom, a coisa é muito mais amenizada. Se você destrói a força de trabalho, se você destrói aquele mínimo que os trabalhadores têm, não existe possibilidade de construir na ação. Como vencer esse jogo com forças tão desiguais, Delroy, na sua visão? Bom, na verdade, é uma questão de consciência e organização. A força decisiva é do trabalhador. É ele que produz. Se ele não produzir, acabou. Não tem nada. Quer dizer, só vivem na exploração da mais-valia de quem produz. Então, nós temos uma ideia errada. Que eles têm a força ilimitada. Não é verdade. Quem tem a força ilimitada é o trabalhador. Se parar, parou. Ora, em São Paulo, em 1917, pararam 45 dias. Acabou. A cidade acabou. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Eu sei que é difícil ter essa consciência, chegar a isso. Mas é isso que nós temos que chegar. A força está na mão de quem produz. E quem produz é quem trabalha. A força está na mão de quem produz. A força está na mão de quem produz.